Zero! Tem a equipe do Storm E agora vai ali tentar mais um ponto extra o Marcelão E agora, opa, agora teve uma jogada diferente, hein? Agora teve uma jogada diferente, hein? Vamos ver Tá aí! Mais dois pontos para o Tritões Num teto final de conversão de dois pontos Até que, enfim, olha, se não saísse uma jogada com essa formação hoje Eu não ia dormir conformado